Música 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 Pegamos Galerinha que assistiu meu canal Hoje a gente vai abrir os brincar surpresa Tem do Mickey Tem da Frozen Tem da Minnie Se quer ver todas as surpresas Escreve no canal E dá seu like Se está se inscrevendo Dê o seu like então vamos lá Olha a gente Esse é o Kinder do meu voto favorito Então galerinha o que vocês acham Que tem dentro dos ovinhos Será que é o Minions Será que é o Gru Deixe aqui embaixo nos comentários Que no fim do vídeo A gente vai abrir E vamos descobrir Abre Qual que é o brinquedinho que você vai abrir agora Do Mickey E a Lolo vai abrir o da Mine O que será que tem ai dentro Tá difícil Tá difícil Tá difícil O Davi está conseguindo Ajuda a mana primeiro Antes de tirar o brinquedinho Ajuda a mana Olha o que é isso Um Mickey Mostra Ele é o Mickey Olha pessoal É o Mickey Opa Ele está vivo Está vivo É o Mickey Ah está vivo É o Mickey aviador né mano Que legal E o da Lolo Ajuda Ajuda a Lolo A abrir o dela Oita mas é difícil O que será que veio Mudar Lolo O que que é isso Loli A Margarida! Mostra, Lolo! Olha, é a Margarida! Que linda! Ela senta! Ela senta também? Não! Não? Ela senta também! Ela senta! Agora a gente vai abrir a Dory procurando a Dory! Qual é o nome? Quem veio? Um pato! Um pato? Como é o nome? Bec! Bec? Mostra aqui então! Olha! Ele está no preto com o branco e o olho para mim! E agora? Qual que vocês vão abrir? A Lolo vai abrir do Frozen! Agora eu vou abrir do Carros! Do Carros! Vai! Força! Força! Não conseguiu abrir! Agora o que tem? O que tem? O que tem? O que tem, produção? Não sei! Vamos ver! Vamos ver! Qual será que vai vir? Quem? Qual será que vai vir? Olaf! Será? Ou é a Elsa? A Elsa! Me dá! Qual será? Qual será? Qual será, Lolo? O que veio aí? A Elsa! Não! A Ana! A Ana! Veio! Veio a Ana! Era essa que você queria, Lolo? Sim! Só veio ela dentro do ovinho? Não! Eu só posso! Não! Também veio o Olaf! Também veio o Olaf! Tem que abrir o saquinho então, né? Vai para a produção! Do que você quer? O que você quer? Que lindo! O que você quer? Já tirei! É só a Ana! E agora? Mostra aqui! Mostra aqui! Mostra aqui! Mostra Lolo! Agora eu quero abrir! Quem é esse? Cruz Ramirez É o Ramirez? É o Cruz Ramirez O amigo no macuinho Agora eu vou abrir o glossário Eu vou abrir a piqueira Eu vou abrir Rasgue, rasgue Qual que veio, Lolo? A Cinderela A Cinderela, mostra então Deixa eu ver Que linda É a Cinderela Mostra aqui Eu pedi Eu pedi Ele foi a tela, Mãe Você pediu? Aqui Tem o velho Dá o outro para mim Quem é esse aqui, Papai? Tem que ver no coletinho Como é o nome deles? Eu não sei Eu vou trabalhar Mostra, vem aqui mostrar É um sorvete É um sorvete podre? É um sorvete podre? Esse aqui é um natio mofado Esse é um sorvete podre? Esse é um sorvete Esse é um ralo Um ralo? Isso não é um sorvete também É um raspi 10 Raspi 10? Mostra, Davi, o raro Como é o nome dele? Nacho Não, primeiro tem que abrir o Minions Faltou o Minions Não esqueçam de deixar lá no comentário Qual que vocês acham que está dentro do Kinder Aqui tem o Minions Papai Não, é um burro Não, é um burro Lá, 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 lá Eu pedi aqui o Minions Opa, caiu o coletinho O que você fez, né? Minions Minions É o Minions Que legal, é o Minions Eu quero brincar Vamos abrir o Kinder agora? Sim O que você acha que vem no seu, Davi? Eu acho que é o Google E você, Lolo? Não, Lola, isso é papel O som É o agul Tô aqui Lá, que legal Que legal, mamãe Lá vai o Pique e vai cuidar Não O que é a sobradinha, será? Aqui é o Gru Aqui é o meu Não é o Gru Quem é, então? Como é o nome dessa mesmo? Tem que olhar o coletinho Tem a Agnes Ah Esse aqui é o meu pote Gente, deixa aí nos comentários Qual é o nome dessa Que a gente não lembra Mostra, Davi Mostra É dessa aqui, ó Como é o nome dessa? Do meu malvado favorito A gente não lembra, né? O que é que ela faz? E o da Lolo? O que veio? Vou comer essa aqui, ó Vou comer o chocolate agora Olha, ela gira Ela gira Abre o seu O que é que faz? Vou colocar tudo aqui Será que vem no da Lolo? Vai acabar todos os meus Acho que é o Minions É o Minions Tem dois Minions, então Acho que é o mesmo Gruda Ah Eu caio Coitado É da furadeira A Minions É da furadeira Então, Pato Alpo, é isso? Espero que você tenha gostado Tanto O pézinho Não esqueça Não esqueça De dar seu like E se inscrever O que é que é que eu tô vendo? Vai ser mais um vídeo Tanto 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 Tchau, tchau.